A partir de amanhã, São Paulo entra na fase vermelha, a mais rigorosa em restrições em todo o Estado. A medida tem o objetivo de evitar o colapso da saúde devido ao aumento no número de casos, internações e mortes por Covid-19. A repórter Estela Freitas tem mais informações ao vivo pra gente, né Estela? Boa noite pra você. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Olha, a gente tá aqui na Vila Madalena, que é um bairro boêmio, muito conhecido da Zona Oeste de São Paulo. Por aqui, os restaurantes ainda estão abertos, estão funcionando. Isso porque até essa sexta-feira a gente tá na fase laranja do Plano São Paulo, então eles podem permanecer abertos até daqui a pouquinho, até às 8 horas da noite. São 7h30 agora, a gente percebe que já tem muita gente que tá deixando o local, que tá indo embora. E aqui também tem alguns bares que estão funcionando ainda mais como serviço de restaurante, oferecendo aí refeições pra atendimento presencial com as pessoas sentadas, né? São essas as regras por aqui. Só que a partir da meia-noite tudo muda pra eles. Isso porque todo o Estado vai entrar na fase vermelha de restrição, como você disse, realmente é a mais restritiva, em que só os serviços essenciais vão poder funcionar. Incluindo, dessa vez, nessa etapa, atividades religiosas e as escolas que vão permanecer abertas. Já o que não é essencial, então, salões de beleza, academias, escritórios, parques, cinema e teatros, devem permanecer fechados durante todo o dia. Já no caso do comércio, as lojas de rua, shoppings, restaurantes vão também ter que ficar com as portas fechadas. Só que eles vão poder fazer o atendimento através de telefone, através da internet, né? O serviço online, também por delivery e o drive-thru vão poder funcionar. Agora, uma outra mudança que vai ter a partir de amanhã é a ampliação da restrição de circulação em todo o Estado, que hoje vale das 11 da noite até as 5 da manhã. A partir de amanhã é mais cedo. Então, das 8 da noite até as 5 da manhã que tem essa restrição de circulação em todo o Estado. A gente vai ver agora outras medidas que foram anunciadas hoje pelo governo de São Paulo no combate ao novo coronavírus. O Instituto Butantan está desenvolvendo aí um soro anti-Covid para auxiliar no tratamento de pacientes. Inclusive, o Instituto já solicitou à Anvisa a autorização para testes em humanos. Vamos ver na reportagem de Carolina Riguengo. Fico muito triste em ter que anunciar que a saúde pública no Brasil está na eminência de sofrer um completo colapso. A cada dois minutos, três pacientes no Estado de São Paulo são internados com Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde, são cerca de 130 internações por dia desde o final de fevereiro. Estamos em guerra. Diferente das guerras que nós costumamos ver nos filmes, que as nossas gerações não viveram, com tiros, bombas, mortos espalhados pelas ruas, nós temos isso acontecendo nos hospitais. Essa realidade acaba sendo vista e ouvida por aqueles que estão na linha de frente. Em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o secretário apelou aos conselhos regionais de profissionais de saúde para que os voluntários ajudem na linha de frente. E admitiu que se a pandemia continuar na mesma velocidade, pacientes podem acabar sendo atendidos nos corredores de hospitais. A Grande São Paulo tem quase 80% dos leitos de UTI ocupados. E para tentar evitar o colapso, o governo anunciou a abertura de um novo hospital de campanha. Questionado sobre qual será o modelo adotado, o governador João Doria antecipou que os leitos serão instalados em unidades hospitalares já existentes. A demanda do momento é por unidades de terapia intensiva. Por que nós não vamos fazer tendas? O Instituto Butantan anunciou que está desenvolvendo um soro anti-Covid feito a partir de anticorpos de cavalos, que promete amenizar os sintomas de pacientes diagnosticados com a doença. Segundo o diretor, Dimas Covas, 3 mil frascos estão prontos para iniciar o estudo em humanos. A expectativa é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorize a continuidade da pesquisa na próxima semana. Esse material foi todo desenvolvido no Butantan. O vírus foi isolado de um paciente brasileiro, foi na sequência cultivado, inativado, submetido a vários testes em camundongos, e, finalmente, levado a imunizar os animais.